A dica de hoje vai para as pessoas que têm intolerância ao leite de origem animal, para as pessoas que não gostam do leite mesmo, porque ele é de origem animal para os veganos, e para as pessoas que querem uma alimentação mais diversificada. Então nós vamos fazer uma vitamina de fruta da estação. Nós vamos usar o morango, e para substituir o leite nós vamos usar o inhame, inhame demolhado. Ele fica delicioso, ele só tem aquela baba depois de cozido, ele cru, ele não fica com aquela baba. E aí é muito simples, você vai pegar a fruta da sua preferência, a fruta da estação, e vai levar ela para o liquidificador, aí nós vamos colocar aqui os morangos, vamos tirar as hastezinhas dele. E aí a quantidade, vocês é que sabem, se quiserem colocar mais frutas, ou se quiserem colocar mais o inhame, fica a critério de vocês. E aí a gente vai colocar pedrinhas de gelo para ficar mesmo na consistência de uma vitamina. Nós vamos colocar bastante morango, e vamos colocar um inhame, depois pedras de gelo, e não é necessário colocar açúcar, porque a fruta já é doce, o doce dela já é o suficiente. Aí o inhame, vamos colocar gelo. E aqui é tudo mais ou menos no molho. Vocês vão colocar as frutas que vocês quiserem, na quantidade que vocês quiserem, a quantidade de inhame também. E aí colocando gelo, é importante colocar um pouquinho de água, para conseguir fazer bater, né? Não é necessário açúcar, eu volto a dizer, mas se vocês acharem que realmente precisa, porque você tem um paladar, ou a sua família tem um paladar de formiguinha, aí usa açúcar demerara ou açúcar mascavo, ok? E tá pronta a vitamina. Olha só a cor, que linda! Para ficar mais branquinha, você coloca mais inhame. E um canudinho. Saúde! Dicas saudáveis com gourmet da hora, tá? Dicas saudáveis com gourmet da hora, tá? Dicas saudáveis com gourmet da hora, tá? Dicas saudáveis comabolismo com gourmet da hora, tá? Mãe... A CIDADE NO BRASIL